Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezende, viu aqui? Oi, gente, que aí, Vi? Oi, tudo bom? Sou o Pock aí. E aí, pessoal, tudo certo? O Gael aqui. E aí, galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro. Falamos aí, depois, aqui é o Fobros. E bem, galera, estamos aqui em um minigame muito épico que chama Skywars dos Youtubers. Sim! Hoje nós temos aqui, são seis Youtubers, isso? Seis, né? Vai ser muito doido, galera. Vocês conhecem o minigame do Skywars, né? Pelo amor de Deus, é mais antigo do que a Hebe, mas... Eu tô com a Hebe na cabeça. Caralho, gente, eu vou sacanar de falar de falar isso de pessoas mal. É sério, tudo que eu tô falando no dia é sobre a Hebe, velho. Tu gostava dela, Rezende? Eu era, eu gostava dela, velho. Meu ser era um selinho dela. É, ele queria o selinho dela, pô. Mas, enfim, galera, vai ser basicamente o Skywars normal, só que com Youtubers, apenas Youtubers, na verdade. Beleza? Alguém tem mais algum adendo aí a dizer? Eu vou ganhar. É você, deixa eu ver Skywars. Eu vou vencer! Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Galerinha, vale lembrar que esse final de semana eu vou estar em Lagiado e Santa Maria. Então, se vocês não compraram os ingressos ainda, estão na descrição. Beleza? Então, agora vamos escolher a nossa ilha aí, ó. Vai me dar. Essa daqui vai ser a minha. Tá, essa daqui vai ser a minha ilha. Eu só não quero ficar do lado do Pedro. Eu também não, por isso eu falo. Por quê? Porque o Pedro é o gênio do futebol? O gênio do Skywars? Esse aí é o que tem 6 mil kills no Skywars. Meu Deus. Vamos pra lá, tá bom? Vamos pra lá, pra aquele lado. 6 mil kills? É, ele é o homem que tem 6 mil kills no Skywars. Nossa, tá de sacanagem com a minha vida, velho. Juro pra ti. Caraca. Eu tô com esse rolar aqui, não quero ficar do lado da Vivi, não. Meu Deus. Não tô acerrado. Beleza, então vamos começar, galera? Bora! Só bora, só bora. 3, 2, 1 e valendo! Meu Deus do céu, já tô... Sério, os blocos, cadê? Não tem bloco. Ataca a mão, velho. Não tem bloco, velho. Não tem bloco? Caraca. Tem que pegar na mão. Pega as terras, pega as terras, pega as terras. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caralha, miséria. Caraca, velho. Ó o outro, ó o outro. Ó o Poker já, ó o Poker, ó o Poker. Já toma essa bolinha de neve, já toma essa bolinha de neve. Tem bolinha de neve? Tem bolinha de neve nesse aqui. Tô brincando, cara. Isso é de neve que eu não sabia, mouse. O engraçado é que a gente colocou os itens no mapa. Tem bolinha de neve? Como assim? Sai fora. Porra, gente. Sai fora, cara. Você tá beleza? Sai fora. Filho da mãe, filho da mãe, filho da mãe. Não, filho da mãe. Ó, ó, ó. Ó, pegou a costinha, a Bibi pegou a costinha. A Bibi é sempre assim, ela é sempre todas as costas. Opa, Pedrão. Mano, sério, tem muito mob aqui, velho. Vamos ver quem ganha essa bagaça. Nossa, velho. Que isso, velho? Surgiu quem deu de minhas. Nossa senhora, tem muito mob aqui, velho. Tem muito mob, já. Dá dispute aí. Não dá, não dá, não dá, não dá. Pedro vai morrer. Pedro vai morrer, Pedro vai morrer. De boa, morrer. Caraca, velho. Eu tô vivo, parceiro. Vai, vai, gente. Mano. Estou acompanhando aí, gente. Vem, vem. Cadê a fera, cadê a fera, cadê a fera? Quem tá vivo? Quem tá vivo? Eu. Ó lá, ó lá, gente, lá no meio. Eee. Opa. Eee. Meu Deus. Os caras... Os caras... Os caras estão muito fortes. Vamos matar... Vamos matar aqui. Quem tá morrendo? Quem tá vivo? Ah, ele tá forte. Nossa, é isso. Nossa, os caras estão focando a Pedra mesmo. Ele não morre, hein, velho. O Pedro tem uma espada de Dima. Matou. Matou. Vai, bro. Vai, recente. Mata ele, Pedro. Nossa, toma essa combada do brozinho. Nossa. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Vai, recente. Se eu tivesse comido a maçã, eu tinha matado, velho. Ah, que raiva. Me for caro, mano. O cara tem uma espada de diamante. O cara era o chefão daqui. Vai se ferrar, velho. O cara... Eu fui aqui. Pega a espada de diamante, vai. O Pedro foi estraçalhado. O cara explodiu que é um cocô. Vai, vamos para a segunda partida, galera. Boa. Beleza, galera. Vamos para a próxima partida aqui. Partida número 2, 3, 2, 1 e valendo. Alguém falou em focar o Pedro. Ah, velho, sai fora. Eu tô ouvindo. Foca Pedro aí, hein. Bora, bora, bora focar, bora. Foca Pedro, bora. Calma. Só não concentrado, velho. Sim, não concentrado, velho. Por que você tá concentrado, Devis? Você quer ganhar? Não, porque eu quero não perder. Nossa, o Pock já tá no meio, hein. Sério, velho? Olha o Pock, velho. Nossa, Pock. Nossa, que fedor, mano. Nossa, sai daqui, Pock. Seu Deus, sai. Caraca. Bibi, você não tá querendo vir aqui pro meio, né? Mano, sai! Caraca. Não vou, eu não vou tentar, não vou tentar. Calma aí. Não tem que roer. Não. Ah, Bibi. Não. Falou o dedo. Fica a mãe. Falou. Ah, filha da mãe. Que susto. Calma, 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 calma. Cara, chegou com um tiro. Não, não. Eu morri pro esqueleto. Eu morri pro esqueleto. Eu vi isso. Mano, não. Mano, eu tô com muita raiva. A melhor morte da Bibi, mano. Sério. Ah, eu sei o que você fez. Eu sei o que você fez. Mano, eu ia pro meio pegar o... Não me baste, sério. Na moral, eu crachei. Eu sei o que você fez, Bibi. Você foi fazer ponte e o esqueleto acertou um tiro. É. Sabe? Ai, meu Deus. Nossa, mano. Que raiva. Na real, mano. Mori pro esqueleto. Ele quase me derrubou. Ele quase tá me derrubando também, esse filho da mãe. É eu. É você. Ah, mano. Cara chato ali em cima, velho. Ó o Jean bugado ali. O Jean. Nossa, Jean tá muito ferrado. Eu tô bugado. Eu já tô morto. Eu vou te matar, Jean. Mata, mata. Eu vou pegar. Se não morrer pro Pedro, eu mato pro Kipper. Eu quero que me matarem agora. Pedro tá muito apelão. Só tem eu e o Rezende? É, batalha entre Pedro e Rezende. Só tem eu e o Pedro? É. Vai, Pedrão. Cadê ele? Alguém dá. Sem ganhar do Pedro, velho. Eu pago um pau pro Rezende na real. Tá vivendo aqui, Bibi. Cadê o Rezende? Tá escondidão. Mano. Mano, eu estou mais escondidão. Peraí, eu buguei. Ele tá no mapa. Ah, vai. Mano. Fala, mano. Tirei a shift. Tô aqui embaixo. Ele tá embaixo, Pedro. Você não tá. Você vai me empurrar. Não, eu tô falando sério. Tô aqui embaixo. Tô aqui embaixo. Tô aqui embaixo. Eu quero... Tô aqui embaixo. Tô aqui embaixo. Tô aqui embaixo, Pedro. Você não tá aí embaixo. Ele tá sim, mano. Desce aí na escada. Cuidado com as costas. Meu Deus, ele vai morrer por... Nós vamos desmaiar, velho. Vou desmaiar de rir, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Caraca, velho. O cara caiu igual uma bunda ali, velho. Pulei da escada mal com medo do resgirar atrás. Pior que eu tava, velho. Pior que eu tava do seu lado, velho. A hora que você pulou, eu tava me preparando pra te atacar já. Mas aí eu vi uma explosão. É, eu tava do seu ladinho. Nossa senhora, velho. Que isso. Beleza, galera. Vamos pra terceira e, possivelmente, última partida aqui do nosso Sky Wars. 3, 2, 1 e valendo. Vamos lá. Eu vou vencer essa. Quando tu falou nesse 3, 2, 1, eu comecei a quebrar o bloco. É, eu também, mano. Eu também. Já foi o desespero. Já, já, já o desespero, mano. Sim. Vamos pro meio. Se eu morrer pra creeper, agora eu vou ficar muito louco. Mas se o Minecraft travar de novo, eu vou ficar muito triste. Vamos lá. Locão de pão de queijo. Que? Locão de pão de queijo. Um mito. Sério, eu odeio o Pedro, mano. Eu não gosto do moleque. Ah, meu Deus. O Jean morreu. É, eu vou revisar, mano. O cara ficou bem do lado da minha ilha. Vai se ferrar o seu... Poxa. Sai, Poxa. Vem, Bibi. Nossa Senhora, eu tô full diamante. Ah, mano, você errou. Ei, Bibi. Sai, Pedro. Sai, Pedro. Vou morrer, velho. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Eu vou te ajudar, Rizente. Vou te ajudar. Caraca, quanto bicho, cara. Caraca, o Pedro é muito forte, mano. Pedro, cara, cara do HG, mesmo. Vai tomar banho. Poxa. Pedro. Ih, Ih. Meu Deus, tem muito mob aqui. Ah, não. Tem muito mob, velho. Ah, não. Tá de sacanagem. O cara não tá aqui em cima. É PVE aqui, né? PVP, não, mano. O cara não tá aqui em cima, não. O cara tá de brinques. Você morreu, né, Zége? Só tem o Pock e o Bross? Só tem eu e o Bross. Quem tá vivo? Onde o cara tá lá? O Rizente, não vale isso. Pera, pera, pera. Amizade, amizade, amizade eterna, amizade eterna. Ah, eu morri. Não! Nossa. O cara morreu de altura. Nossa, sai daqui, bicho feio. Ô, Pock, ô, Pock. Que isso? Filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe. Nossa, o Bross foi estraçalhado, velho. O Bross foi estraçalhado. Morreu todo mundo? Morreu. Meu Deus do céu, velho. Pock, você é um mito. Eu sei que eu sou um mito. Então, primeira partida venceu o... Eu, Bross. Segunda partida venceu eu e terceira partida venceu o Pock, hein? Um mito, Pock. Bom, galera. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de SkyRage, YouTubers. Se vocês gostaram e querem mais, não se esqueçam de deixar o like, porque é muito, ultra, mega importante. Tá bom pra gente estar trazendo mais vezes. E, basicamente, é isso. O canal de todo mundo vai estar aí na descrição. Se inscrevam lá. E é isso. Valeu, falou e... Tchau! Tchau! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!